Oi gente, estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu vou falar agora sobre um tema que eu já vi muitas vezes em canais de relação abusiva em inglês, por exemplo, um canal que eu indico muito, que me ajudou muito a ter sabedoria que eu tenho hoje foi o canal do Sam Vaknin, S-A-M-V-A-K-N-I-N, o canal em inglês, ele se diz narcisista diagnosticado por três profissionais diferentes e ele, então, ele faz esses vídeos para, bom, o objetivo dele, segundo ele mesmo, é para conseguir o suprimento narcisista, ou seja, para ele conseguir likes, para ele conseguir comentários, eles gostam muito dessas coisas, né? Só que ele faz isso de uma maneira útil, ele está conseguindo o suprimento dele de uma maneira útil, pelo menos isso, né? E como ele se diz narcisista, então, por ele ser narcisista, ele entende melhor do que a gente, que não é. Outro canal muito útil também é do Iñaki Pinuel, que é em espanhol, e tem bastante coisa útil. Eu me tornei uma pessoa muito mais escrarecida, muito mais alerta nesse quesito da relação abusiva, após assistir aos vídeos desses canais. Bom, no meu canal ainda não, porque o meu canal ainda é muito recente, mas em canais assim, como os deles, muita gente pergunta como que eu vou identificar um abusador, abusadora. Na verdade, gente, pessoas profissionais, elas utilizam termos, ah, o fulano é narcisista, o outro é histriônico, histriônismo é mais comum em mulheres, o outro é sociopata, transtorno de personalidade antissocial. Gente, eu não costumo usar termo técnico, termo de diagnóstico, primeiro que eu não sou profissional da área, segundo que, é, abusador, abusadora tem de todos os tipos. O cara pode ser sociopata? Pode. O cara pode ser histriônico, histriônica? Pode. O cara pode estar num surto de mania bipolar? Pode. Mas pode simplesmente ser uma barca. O efeito é o mesmo, não importa o diagnóstico do cara. O que importa é que, se ele é abusador, se ela é abusadora, você deve se afastar. Principalmente se a pessoa não tem o hábito de mudar o seu proceder. A maioria não tem, porque a maioria tem um vácuo tão grande dentro de si próprio, que eles não conseguem mudar, eles não querem mudar, eles estão presos naquele modelo. Então, a única forma de lidar com eles é se afastar. Mais tarde também farem um vídeo sobre o contato zero, que é a única forma de lidar com esse tipo de gente. Senão eles vão continuar abusando. Pode ser relação de namoro, relação de parentesco, relação de namorado, esposa. Eles vão abusar. As vezes não tem jeito de ter o contato totalmente zero, mas o máximo de afastamento possível dessas pessoas. É a única forma de conviver com elas é não conviver. A única forma de não ser abusado por elas. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um pouquinho difícil também. Pra mim também foi muito difícil, porque eu não sabia diagnosticar. Eu não sabia observar. Quando que você sabe que a pessoa é abusiva? No vídeo do Love Bombing, eu falei pra vocês que a pessoa abusiva, ela não começa sendo abusiva. Ela não começa te depreciando, ela não começa te xingando, ela não começa sendo ruim. Mas ela começa muitas vezes sendo romântica. Por incrível que pareça, o excesso de romantismo é um sinal de abuso. Porque a pessoa não tem como te amar correndo. Por que é um abuso? Porque ela vai te dar um título que você não tem. Geralmente, até vai dizer que você é a mulher da vida dele, ou o homem da vida dela. Vocês já são como se fossem casados. Detalhe, vocês mal se conhecem. Vocês já são como se fossem casados para essa pessoa. Para que você dê a essa pessoa os privilégios que você daria para um namorado ou namorada, ou um esposo ou esposa. Como que a pessoa faz isso? Sendo romântica, mandando flores, ligando todos os dias. Mas repara num detalhe. A pessoa, ela vai geralmente te dar esses presentes, ou ela vai ligar, telefonar, com o dinheiro dos outros. Muitos abusadores ainda moram com os pais, independente da idade que eles tenham. Pode ser 20, 30, 40, 50 anos de idade. Muitos, ou com os pais, ou com alguma pessoa que supre a necessidade parasitária deles. Eles são parasitários também. Outra característica do abusador é ser parasitário. É parasitário justamente uma pessoa que não se sustenta, não procura se sustentar também. Porque você está passando por um momento difícil, onde você não consegue um emprego. Ou onde você tem um emprego que você ganha mal. É uma coisa. Outra coisa é você ficar assim por anos a fio. Uma coisa é você estar desempregado, outra é você ser desempregado. Crônico. Então, geralmente esses presentes, esse dinheirão que ele gasta pra te ver, ele mora lá do outro lado do país, gasta um dinheirão pra te ver. É com o dinheiro dos outros. Dificilmente é com o dinheiro dele. É com o dinheiro dos outros. Ou dos pais, ou da outra namorada. Tem isso também. Tem cara que é tão cara de pau. Ou mulher que é tão cara de pau. Que gasta dinheiro do parceiro fixo com os outros ou as outras parceiras que ele tem. Então, no começo ele vai te dar grados que no bolso dele não vão custar muito. E também vai chamar de nomes bonitos e tal. Mas isso não vai durar muito. Bom, o ciclo de idealização, desvalorização e descarte a gente já falou. Mas como que a pessoa identifica se é falsidade ou se é amor de verdade? Primeiro, amor de verdade demora mais tempo. Segundo, a pessoa que quer desenvolver uma relação real, uma relação que vai durar, seja duradoura, tudo direitinho, de verdade, Ela vai chegar pra você e ela vai querer te conhecer direito pra saber se você é essa pessoa mesmo. Porque essa é uma escolha muito importante na vida de alguém. Quantas pessoas você conhece que já casaram 30, 40 vezes? Aliás, é um exagero o que eu tô falando. Se a pessoa já casou 3, 4, a sociedade já estranha. Geralmente a pessoa tem um, no máximo dois casamentos. Agora tá ficando muito comum o divórcio do primeiro casamento e a pessoa tem um segundo casamento. Terceiro já é considerado um exagero. Mas vai casar pela terceira vez? Namoros sérios também são poucos. É difícil você encontrar uma pessoa que teve 20, 30 namorados sérios ao longo da vida. Até porque no período de vida dessa pessoa, quanto tempo duraria cada namoro sério? Dois, três meses? Peraí, dois, três meses? Não é tão sério assim? A seriedade no namoro pressupõe um tempinho um pouquinho mais longo. E o que acontece, gente? A pessoa, como ela é tão descuidada, a pessoa abusadora, ela é tão descuidada em te dar uma relação séria que ela escolhe qualquer um. Desculpa eu falar assim, mas você não era especial pra ele. Ou pra ela. Escolhe qualquer um que tenha aquelas características que eu já falei. Ah, é bonzinho, se doa mais do que exige, tenha um alto grau de empatia. Por ter esse alto grau de empatia, a pessoa vai se doar, que é o que ele quer, o que ela quer. Que você se doe. Ele não quer que a pessoa exija nada dele de muito difícil. Ele quer que a pessoa se doe. Geralmente, quer morar na casa da pessoa, para ser parasita da pessoa, assim como era dos pais ou da antiga esposa. E vai continuar abusando. Mesmo ele, não basta só ele ser sustentado. Ele tem que ter parceiros fora. Ele tem que te tratar mal. Ele tem que ficar reparando que essa roupa é feia. Que seu cabelo é feio. Que você é feio, feia. Vai ficar te depreciando. Então, o que acontece? Pra não chegar nesse nível. Como é que você percebe, talvez, num primeiro ou num segundo encontro. Que o abusador é abusador ou abusadora. Primeiro. Ilusões românticas ao extremo. Que a gente já falou, que é o chamado love bombing. Segundo. Comportamento parasitário. Repara, se ele mora com os pais ou com amigos ou com uma outra pessoa ou outro parente, que ele parasita financeiramente. Geralmente, eles têm um parente que dá a maior parte das coisas pra eles. Terceiro. Eles não têm, muitas vezes, aparência de cafajeste. De psicopata. Ah, o Hannibal Lecter. Ah, o outro psicopata, não sei das quantas. O outro serial killer, não sei das quantas. Gente. Eles não têm cara de assassino. Tanto que a maioria não mata. A maioria mata corações. Mata esperanças. Mata almas. Mas não mata fisicamente, senão ele vai pra cadeia e não é o que ele quer. Ele não quer ir pra cadeia. Eles, muitas vezes, paradoxalmente, eles têm cara de bonzinho. Cara de timidinho. Cara daquele rapaz ou daquela moça que foi criado em casa. Super protegido pelos pais. Todos os meus ex, todos os meus ex foram super protegidos pelos pais. Todos. De duas, uma. Ou não teve nenhuma namorada, nenhum namorado. Ou teve muitos. O sociopata, ou não vou usar o termo sociopata abusador, né? Que tem vários. Narcisista. Borderline. Estriônico. E vai. Não importa o diagnóstico médico. Ah, mas não importa nem se ele tem transtorno. O que importa é ele agir que nem uma pessoa abusadora. Um abusador. No geral. Ou ele não teve nenhum. Por causa desse comportamento antissocial. Ou ele teve muitos casinhos. Ou ele teve muitas pessoas com quem ele morou junto, casou. Porque pra ele não importa. Se houver uma separação, ele não vai sentir. Se houver uma decepção, ele não vai sentir. Porque ele não tem coração, ele não se decepciona. Então, pra ele, gente, é muito fácil. Chega lá e fala assim, não, eu vou morar junto. Não, eu vou casar. Passos que a maioria das pessoas demora mais tempo pra tomar. Justamente por receio. Ou da decepção. Ou de uma pessoa que vai abusar. Primeiro que ele acha que ele é o dono do mundo. E ele acha que a outra pessoa nunca vai abusar dele. Até porque, como eles não tem sentimentos. Dificilmente eles vão se deixar abusar. Se ele perceber que o outro também é abusador. Eles nem, nem... É cinco minutos de conversa, ele já detecta e vai embora. Né? Mas, eles acham que... Principalmente se for homem com mulher. Eles sempre acham que a mulher nunca vai ser mais do que eles. Coisa machista também. Eles acham que a mulher nunca vai ser mais do que eles. Então, eles já tem mais propensão a abusar da mulher. Que seria mais vulnerável na relação. Então, a gente diz, namoram, noivam, moram juntos com uma facilidade incrível. Tem gente que fala assim, ah, mas o meu ex que abusava de mim tá noivo de outra. Tá casado com outra. Tem filho com outra. Então, é porque ele é um cara legal e quem não prestava era eu. Gente, não cai nessa. Se ele tá com outra, ele pode estar fazendo-a extremamente infeliz. Mesmo dentro de um casamento. Então, o abusador, ele tem jeito... Muitas vezes, ele tem um jeitinho de quietinho, timidinho, foi criado em casa. Quase sempre na vida do abusador, você vai ver um período que ele fala, ah, minha mãe, meu pai me trancavam em casa. Foi ali que começaram as bases da alma abusiva do cara. Toma cuidado com esse pessoal que passou a infância trancado em casa. Não podia ir numa excursão da escola. Não podia sair com os coleguinhas. Mãe e pai proibiam de namorar. Não todos, tá gente? Alguns pode ser que se curem com o tempo. Mas essas pessoas muito reclusas, eu tive uma péssima experiência com todas elas. E eles chegavam e falavam, ah, eu fui preso em casa quando eu era criança. Ah, eu não podia viajar sozinho. Ah, eu não podia ter amiguinho na rua. Ah, eu não podia ir numa excursão da escola. A minha mãe tinha que me levar pra tudo que era canto. Toma cuidado com essa gente. Eles se tornam muito amargos depois. E acabam abusando depois dos outros. Não sabem se relacionar com os outros. Além de, já falei, né, parasita, extremamente romântico. Apresta a relação para namoro, noivado e casamento muito rápido. Ou não teve nenhum namorado. Ou teve inúmeros namorados, noivos, esposos. Foi muito trancado em casa. Tem jeito de quietinho, timidinho. Você vai ver a pessoa tem taras sexuais horrorosas do tipo... Pedofilia, zoofilia, sim. A gente acha que tá lá do outro lado do mundo. Não tá. Muita gente curte essas coisas e não fala pra ninguém. Pedofilia, zoofilia, tesão na própria mãe. Tesão em parente. Tesão em tudo que anda. Tem cara que ele não transa com mulher na vida real. Mas tem um tesão absurdo em tudo que anda. Eu não sei por que ele não transa. Não me pergunta por quê. Porque eu também não sou psicóloga da área. Não sou psiquiatra. Mas eu já conheci muito cara que teve pouquíssimas ou nenhuma parceira sexual que tinha tesão em tudo que anda. Até em animal. Até na mãe. Ah, mas eu falo, ah, isso já é um caso extremo. Mas a pessoa apresenta sinais. Vai apresentando esses sinais. E pode ser que pra parecer normal ela nem fale, mas ela sinta por dentro. Viço em pornografia. Ah, mas todo homem vê isso. Mas o vício. O cara que larga a mulher pra ver pornografia. O cara que larga a namorada só pra ficar na pornografia. Ele é um cara doente sexualmente também. É uma sexualidade desviada. Ou ele arruma uma mulher que pense igual ele. Que queira só ver porno também e não queira fazer sexo na vida real. Ou ele fica sozinho. Mas sem cara que é assim e acaba casando com uma mulher. Outro detalhe do abusador também. Ele muitas vezes vai culpar todas as parceiras dele. Ah, mas Sarah, você não disse também que todos os seus parceiros foram abusivos? Sim. Mas depois do terceiro, eu dei um tempo. Eu falei, o que que tá acontecendo pra eu atrair um monte de gente errada pra minha vida? O que que tá acontecendo? O que que eu tenho que parar, pensar pra eu parar de atrair essa gente pra minha vida? Aí a gente vai colocando as coisas nos eixos e vai tentar melhorar. Mas o abusador, como ele não tem sentimentos, ele já teve um sem fim de namoradas, namorados. E como isso não lhe dói tanto assim, porque ele não tem coração. Ele vai ter tido um monte de namoradas, namorados. E ele não se importa. Ele vai chegar e vai falar que a culpa foi toda delas. Só que assim, peraí. Já teve 20 namoradas. Nenhuma prestou. E lá pela terceira ou quarta, você não parou e pensou, peraí, o que que eu tô fazendo de errado? Porque, gente, é cruel. Quem sofre com relações ruins, não vai ter 20. Não vai ter 20. Tem uma, duas, na terceira ela aguenta mais. Você fala assim, não, vai ficar até um tempo sozinho. Porque prefere ficar sozinho do que sofrer de novo. Cria traumas na pessoa. Ela vai fazer terapia, ela vai atrás de ajuda. Já a pessoa que não se importa, ela tem 20 namorados. Fala que a culpa foi toda dos 20, mas parece que não deu aquele estalo dela falar, não, agora eu vou tentar acertar nas minhas relações. São relações muito supérfluas, muito curtas e muito distantes. Por isso que o abusador adora a relação à distância. Primeiro que lá ele pode ter mais namoradas, namorados. Segundo que a pessoa, muitas vezes, ela não quer intimidade, ela tem uma dificuldade enorme com a intimidade. Então, por isso ela tem relações à distância. Pode ter morado junto com muita gente, mas até esse ato de morar junto não dura muito. Dura alguns meses. É difícil uma relação do cara ou da mulher que dura mais de um ano. Dificílima. Então, o que ocorre, gente? Por que dura tão pouco? Ou porque a parte que está sendo abusada ficou tão desgastada que não aguenta mais? Ou essa parte que foi abusar, ou a parte que abusa, viu que o outro não ia mais permitir ser abusado e rompeu a relação. Nunca é uma relação por igual. Há abusivos que ficam anos numa relação, mas a outra parte sofre muito. A outra parte é muito, como diríamos, sugada. A outra parte é muito parasitada, muito, até emocionalmente, não só no dinheiro. Ela é muito exaurida. Essa é a palavra, exaurida. Ela fica tão exaurida que ela chega no final de alguns anos de relação, ela fica péssima. E geralmente é uma pessoa com uma autoestima tão baixa que não consegue sair dessa relação. Ou codependente ao extremo. Então, essas são as características, assim, gerais do abusador. Se ele só culpar os outros, se ele, ele ou ela, tá gente, é que não tem pronome neutro no português. Se ele só culpar os outros das relações dele terem todas dado errado e já teve um sem número de namorados, namoradas. Se ele for parasita dos outros, se ele quiser evoluir a relação muito rápido para namoro, noivado ou casamento e mal te conhece. E se ele for uma pessoa que for apresentando certos transtornos de sexualidade, aí meio confusos, com quase toda certeza ele é um abusador. E ele deve ter um transtorno. Eu só não vou ficar dando diagnóstico porque eu não sou profissional. Mas com toda certeza, com esses traços, se você nos primeiros encontros perceber esses traços, e preste atenção, nos primeiros encontros ele já começa, apesar de dizer que você é linda, maravilhosa, incrível, eu nunca vou achar uma mulher igual a você no mundo, apesar disso, ele vai chegar para você e já vai começar. Não, olha porque a minha amiga viu foto sua e falou que você tá gorda. Teve um que falou assim para mim, vocês já repararam que eu sou uma mulher um pouco acima do peso, digamos assim. Eu estava mais acima do peso ainda na época que eu namorei esse sujeito, e o sujeito chegou para mim e falou, não, porque a minha amiga, quando ela quer emagrecer, ela não come nada. Ensinando que eu devia fazer jejum 100%, só água. Sendo que qualquer nutricionista que se preze, ele vai indicar para que você faça refeições leves, porém contínuas, porque se você parar de comer do nada, o que vai acontecer? Se o seu metabolismo vai a zero, se você voltar a comer, você vai engordar tudo de novo e talvez até mais, porque o seu metabolismo está lento. Seu corpo interpreta que passar fome é estar perto de morrer. E não que você está fazendo um regime para emagrecer. É, porque na natureza seria assim. A pessoa quando passa fome é porque ela não tem comida, então o metabolismo fica lento, para que se use menos energia. O que acontece, gente? Eles vão ficar fazendo essa triangulação, que é usar uma terceira pessoa para ficar falando ou que é gordo gorda, que é feio feia, ou que o vizinho faz diferente de você, ensinando que você tem que passar fome, ou que você tem que dar dinheiro para ele. Não, porque a minha ex me dava dinheiro. Não, porque a minha ex fazia isso e isso você não faz. Ué, você é você, a ex é a ex. Se a ex é tão boa assim, por que virou ex? Aquela pergunta que a gente faz. Geralmente, alguns, não todos, alguns gostam de ser muito amiguinhos de ex, porque eles vão ficar usando as ex como ferramentas para massagear o ego. Não só ferramentas para massagear o ego, mas também para ficar triangulando, ou seja, olha, a minha ex ali ainda gosta de mim, se você fizer coisa errada, eu volto para ela. Ou, ah, a minha ex é muito minha amiga, eu vou fazer ciúme em você. Então, gente, toma cuidado com esses sinais. Mesmo nos primeiros encontros, eles vão começar a te criticar, vão falar que você tem defeitos que você não tem, ou vão exagerar os que você tem. Presta muita atenção, porque pessoas com esse perfil costumam ser abusadores, abusadoras. Lembrando, mais uma vez, não tem cara de psicopata. Muitas vezes tem cara de bonzinho. Diz que faz tudo pela família, fala de Deus, fala de religião. Porque isso dá um ar de confiabilidade que eles não têm. Quando você vê que eles são maus de verdade, que eles são ruins de verdade, não é na aparência, no comportamento, muitas vezes já é tarde demais. Então, presta atenção, não se deixa levar pelas flores que ele te dá, pelo presente caro que foi o pai que deu dinheiro pra ele comprar. Mas presta atenção no comportamento. No que ele faz, e não no que ele diz. E também o que ele fizer, assim, coisinhas pequenas, como dar flores e tal, é bonito, gente, mas isso sozinho não constrói relação. O que ele faz no teu dia a dia. Você tá doente, ele te ajuda? Você precisa de uma ajuda mais consistente, consistente, ele te dá? Ele evita intimidade, não só sexual, mas de todo tipo. Qualquer intimidade do tipo, ah, se recusa a conhecer tua família depois de uns meses de namoro. O namoro já tá sério, ele não quer conhecer tua família. Ou, não quer que você conheça a dele, talvez tenha algo de errado, que a família dele sabe, que ele não quer que você saiba. Então, vai prestando atenção devagarzinho, antes que seja tarde demais. É melhor que você termine, antes que seja tarde, antes que aconteça alguma coisa. Gente, muito obrigado pela atenção, e até a próxima.